A deputada Leninha está abrindo a reunião ordinária. Vamos acompanhar. Para proceder à leitura das atas das reuniões anteriores. Ata da quinta reunião ordinária, da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, em 5 de março de 2024. Presidência, deputada Leninha e deputado Betão. Às 14 horas e 13 minutos, havendo o número regimental, a presidenta declara aberta a reunião. O deputado Eduardo Azevedo, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Betão, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. E suposto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados os projetos de lei, números 2010, 2013, 2015, 2022, 2029, 2034, 2037 e 2024. Os requerimentos números 5719, 5724, 5750 a 5752, 5870, 5902, 5916, 5,918 a 5930, 5,932 a 5,952, 5,954 a 5,971, 5,974 a 5,979 e 5,981 a 5,984 de 2024. E comunicações das comissões de segurança pública, de educação, defesa do consumidor, de agropecuária, de cultura, do trabalho e de saúde. Proferem discursos os deputados Betão, Cristiano Silveira e a deputada Leninha. A seguir, suscita a questão de ordem da deputada Bela Gonçalves, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do cacique Merong Camacã, liderança indígena no município de Brumadinho. Após homenagem póstuma, proferem discursos os deputados Elegre Pimentel, Bruno Engler e doutor Jean Freire. Nesse passo, suscita a questão de ordem do deputado Ulisses Gomes, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Vladimir Correia, vice-prefeito municipal de Poço Fundo. Após o que procede a homenagem póstuma, esgotado o prazo destinado a essa parte, passa a ser a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidenta profere decisão, reformando o despacho anterior, determinando que seja o projeto de lei 817-2023, desanexado do projeto de lei 5.305-2018, e encaminhado às comissões de justiça e de direitos humanos para aparecer. Informa ao plenário que foram aprovados nos termos do paráfego único, do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos, os números 5.750, 5.751, 5.903, 5.904, 5.907 a 5.910, 5.902, 5.916, 5.918 a 5.922, 5.924, 5.927, 5.928, 5.932, 5.944, 5.945, 5.947 a 5.950, 5.954 a 5.968, 5.979 e 5.982 de 2024, da Ciência das Comunicações, hoje apresentadas. E defere cada um, por sua vez, os requerimentos números 5.719 e 5.724 de 2024, ato contínuo, são submetidos à discussão e votação e aprovados. Cada um, por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei, números 4.878 de 2017, 2.962 de 2021 e 3.39 de 2023. Na sequência, são submetidos a votos e aprovados, cada um, por sua vez, os requerimentos números 624 e 1.235 de 2023. Este, na forma do substitutivo número 1, 1.378. 8 e 1.518 de 2023. Este, na forma do substitutivo número 1, 1.785, 1.852, 2.233, 2.362, 3.038, 3.441 e 3.595 de 2023. Este, na forma do substitutivo número 1, 3.601, 3.800 e 4.024 de 2023. Este, na forma do substitutivo número 1, 4.262 de 2023. Na forma do substitutivo número 1. Isso, posto, suscita a questão de ordem, do deputado Ulisses Gomes, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do padre José Luiz Gonzaga do Prado. O padre José Luiz, após homenagem póstuma, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos, encerra a reunião convocando os deputados e deputadas para a extraordinária de amanhã, dia 6, às 10 horas, nos termos do edital de convocação e para a ordinária também, de amanhã às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Temos mais uma ata sobre a mesa. Ata da reunião extraordinária da segunda sessão legislativa ordinária da Virgínia da Legislatura, em 6 de março de 2024. Presidência, deputado Tadeu Martins Leite, às 14 horas e 15 minutos, com a presença de 25 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca as deputadas e deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. São as atas, presidente. Obrigada, deputado Nismar Prado. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, o deputado Oscar Teixeira, para a assunção de primeiro-secretário, proceder à leitura da correspondência. Boa tarde, nossa presidenta, deputada Leninha. Mensagem do excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Mensagem... Mensagem número 118, 2024. Encaminhando o projeto de lei número 1978, 2024, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento fiscal do Estado e altera o artigo 2º da Lei nº 24.678, de 17 de janeiro de 2024. Obrigada, deputado Oscar. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Marquinhos Lemos. Deputado Marquinhos Lemos. Em sua ausência, o deputado Elismar Prado. Senhora Presidenta, público que nos acompanha, os deputados e deputadas, venham a essa tribuna trazer mais uma conquista muito importante, como eu sempre digo, sem promessas, sem mentiras e sem barulho. Um trabalho muito sério e verdadeiro. E, dessa vez, nós vamos ampliar a nossa ação, nossa missão de amor em defesa dos pacientes oncológicos com mais um trabalho junto à Santa Casa de BH. A Santa Casa de BH, que há mais de 100 anos oferece o tratamento oncológico e a primeira instituição de Minas Gerais a cuidar dos pacientes com câncer. Uma das maiores do Brasil, inclusive referência mundial no tratamento do câncer infantil. Nós tivemos aí um grande marco no ano de 2021, através das minhas emendas e também do deputado federal, Elton Prado, que é o criador e presidente da Comissão de Combate ao Câncer no Brasil. Nós inauguramos o Instituto de Oncologia da Santa Casa de BH em 2021. Quero, inclusive, saudar todos os trabalhadores da Santa Casa de BH através do seu provedor, doutor Roberto Otto Augusto de Lima, pelo trabalho extraordinário que a Santa Casa realiza. nós iremos agora, no próximo sábado, às 11 horas da manhã, lá na Santa Casa, finalmente entregar mais um equipamento muito importante, que é a carreta da família. Essa unidade móvel fará exames não só de mamografia, como todos aqueles relacionados às neoplasias mais comuns. então vamos inaugurar esse trabalho a partir do sábado. Quero parabenizar a Lorena Lima, que é gerente do Instituto de Oncologia, que está cuidando de todo esse trabalho, bem como toda a equipe. E agradecer bastante também à Santa Casa, que é uma honra muito grande para mim, para o deputado Elton Prado, sermos homenageados pela Santa Casa e sermos considerados eleitos os guardiões da Oncologia da Santa Casa de BH. Essa carreta que fará a busca ativa, ela é custeada e mantida com 100% de recursos de emendas de nossa autoria. Então, um trabalho muito bacana, além de inaugurarmos o Instituto de Oncologia da Santa Casa, que ampliou enormemente a capacidade de atendimento, nós também retomamos o tratamento avançado do retinoblastoma, que é o câncer nos olhinhos das crianças. Não havia nenhum município, nenhum lugar em Minas Gerais para se fazer esse tratamento. As crianças eram obrigadas a se direcionarem a outros estados. Agora, nós retomamos o tratamento avançado do retinoblastoma através de emendas de nossa autoria também, um trabalho junto à Santa Casa. Então, o Instituto de Oncologia, retomada do tratamento do retinoblastoma e agora a carreta da família, que iniciará os seus atendimentos. A previsão é que iremos realizar cerca de 1.750 atendimentos por mês. É um trabalho muito bem planejado, observando todos os protocolos, muito diferente do que a gente já observou em outras ações desastrosas e irresponsáveis que já ocorreram no Estado, onde você tem, por exemplo, um equipamento, uma carreta, mas que não está vinculada a um centro oncológico avançado, a um hospital, o NACOM ou o CACOM, que são as unidades avançadas ou os centros avançados, que não é o caso da Santa Casa. A Santa Casa faz um atendimento integral, que é um grande hospital, e faz um atendimento extraordinário, humanizado, integral, oferecendo tudo o que o paciente precisa. então a carreta fará a busca ativa, fará os exames, diagnóstico, e nos casos em que houver realmente a confirmação da doença, esse paciente já é encaminhado, cumprindo todos os protocolos, os prazos, para dar o direito do paciente realmente lutar pela sua vida. A gente já percebeu alguns projetos desastrosos, como eu falei, de que a pessoa fica com o exame na mão. Vai fazer o que com esse exame? Infelizmente, no Brasil, os governos, de uma maneira geral, não investem na prevenção, que é o que salva vidas. Nós acompanhamos casos, centenas, milhares de casos de pessoas que já chegam para o tratamento, já com o câncer num estágio muito avançado, porque não tem acesso a um exame que a lei garante em 30 dias ao tratamento, pelo menos em 60 dias, mas é uma verdadeira via cruzes, pessoas que levam em seis meses, um ano ou mais para ter acesso a um exame e ter acesso a um tratamento. Isso é cruel, é desumano, é inaceitável, porque o câncer tem cura, mas nós temos pressa, nós temos pressa, não pode esperar. Por isso que o trabalho da prevenção, diagnóstico precoce, e a busca ativa através das carretas, é extraordinário e pode salvar milhares e milhares de vidas. Nós já estamos fazendo esse trabalho em outras regiões do Estado, fizemos no Norte de Minas, Montes Claros, mais de 3 mil exames, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, o todo já foram quase 7 mil exames e vamos ampliar, vamos inaugurar com emendas, 100% emendas do deputado federal Elton Prado, 100%, 200 de prevenção do Hospital de Amor, todo mundo conhece em Barretos, trouxemos o Hospital de Amor para Minas Gerais, em Unaí, prontinho para inaugurar, que terá a carreta sediada, que fará a cobertura de toda aquela região, da mesma forma, a cidade de patrocínio, pronto para inaugurar muito em breve, que também tem a carreta vinculada, que fará ali, vai percorrer uma área que totaliza mais ou menos um milhão de habitantes, que faremos ali os exames permanentes, a carreta vai acompanhar permanentemente, todos os anos, percorrendo os municípios, para poder realmente realizar os exames e quando é detectado a neoplasia maligna, esses pacientes já têm garantido o seu encaminhamento para tratamento. Então, é um trabalho sério, responsável, a pessoa terá um tratamento integral, é o que nós já estamos fazendo no Triângulo Mineiro, em Uberlândia, ampliamos muito o Hospital do Câncer em Uberlândia, com equipamentos de ponta, e temos a intenção também de levar esse trabalho para outras regiões, região toda do Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste, lá em Unaí, e agora aqui em Belo Horizonte, através da Santa Casa, iniciando esse trabalho extraordinário que é a carreta da família. Parabéns, o provedor, o doutor Otto, a Lorena Lima, toda a equipe da Santa Casa, agradeço muito por ser eleito guardião da oncologia, eu que sou presidente aqui da Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer da Assembleia, e o deputado Elton Prado, criador e presidente da Comissão de Combate ao Câncer no Brasil, inclusive, que aprovou muito recentemente a Política Nacional de Enfrentamento ao Câncer, um marco regulatório que não existia no Brasil, um marco regulatório que prevê toda a jornada do paciente, exames, diagnóstico, quimioterapia, radioterapia, medicamentos, apoio psicológico, nutrição, cirurgias, ou seja, toda a jornada do paciente está prevista agora no marco regulatório, esse trabalho foi realizado graças ao deputado Elton Prado, um trabalho realmente grandioso, que agora ele se empenha muito na criação do Fundo Nacional de Combate ao Câncer, que vai capturar recursos do crime organizado, das criptomoedas, taxar a indústria da bebida, do tabaco, que eles também são responsáveis por provocar câncer na população, então, esse fundo será muito importante para que a gente possa financiar as ações de combate ao câncer em todo o Brasil e melhorar os nossos índices. Infelizmente, temos muitas pessoas sequeladas, mutiladas, muitos e muitos óbitos por falta de investimentos necessários e por falta principalmente de uma política séria de prevenção. Infelizmente, o Brasil não investe seriamente em prevenção. Lá na região de Barretos, por exemplo, no Hospital do Amor, que é um grande exemplo, uma grande referência para o Brasil e para o mundo também, há anos não registramos nenhum óbito de mulher acometida com câncer de mama. Por quê? Prevenção. já no resto do Brasil, de maneira geral, milhares e milhares de óbitos no Estado de Minas Gerais da mesma forma. Porque, infelizmente, as mulheres não têm acesso ao exame, não há política de prevenção no Estado e elas já chegam com um diagnóstico muito tardio e para um tratamento em uma fase onde a doença muitas vezes está avançada, isso levando muita dor, muito sofrimento, infelizmente, muitos óbitos no nosso Estado de Minas Gerais, que é uma questão assim inadmissível, o câncer nos próximos seis anos, mais ou menos, se tornará a primeira causa morte no Brasil, em cerca de 200 municípios de Minas Gerais, já é a primeira causa morte e daqui a pouco tempo será em todos os municípios de Minas Gerais. Então, é preciso que os governos se antecipem e que façam investimentos maciços, infelizmente, o Estado de Minas ainda está devendo um plano para o enfrentamento ao câncer, os recursos são praticamente insignificantes, o que nós colocamos para o enfrentamento da oncologia em Minas Gerais é extraordinariamente superior ao que todo o Estado tem feito nos últimos anos, isso é inaceitável, a gente precisa realmente levar a sério, porque será a primeira causa morte no Brasil e no mundo do câncer em poucos anos, em poucos anos. Então, faço esse alerta e novamente comemoro aqui mais essa conquista junto à Santa Casa de BH, da Carreta, da família que nós iremos entregar agora no sábado, dia 11, lá na Santa Casa. É isso, Presidenta, muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Chamo agora para o seu pronunciamento o deputado Leleco Pimentel. Nossa saudação de boa tarde, hoje presididos pela Bela e de igual forma dirijo respeitosamente a fala e também essa nossa reflexão às mulheres e à Bela que radicalmente traz em sua pauta esta profunda relação com as comunidades, com os mais pobres e não há nada mais radical, deputada Bela, do que o amor, porque é isto que move a vida e a articulação para aqueles que cuidam da vida na política. Portanto, dirijo esta palavra à Vossa Excelência que tem feito corajosamente defesas importantes em nosso território. Claro que nesta madrugada nós tivemos mais esta afronta promovida pela Vale que entrou na justiça para que não se fizesse o plantio. Assim, os povos ancestrais tratam também quando os corpos e neste caso o cacique Merong que teve esta recusa por parte da justiça mas teve a justiça dos povos indígenas e daqueles que ali estiveram para que ele pudesse ali virar semente. Brumadinho revive todos os dias o seu crime e é em consequência desta forma de explorar a morte de explorar a forma como querem o território cada vez sem a sua população que a Vale vem agindo. Nós todos ficamos indignados atônitos e extremamente extremamente tristes com esta posição da justiça que em verdade promoveu grande injustiça e que agora vai precisar que o povo empunhando a bandeira da organização permaneça no território de Brumadinho com esta chama acesa de luta para que o território Camacá Mongoió na retomada indígena Chucurucariri possa ter para além deste gesto simbólico que agora levou ceifou a vida do nosso cacique Merong mas que continuará com a bravura daqueles que juntos fizeram desde que essa ação criminosa da Vale se instalou no Córrego do Feijão. Nós tivemos a alegria de receber nesta manhã na Assembleia Legislativa o novo superintendente também da nova unidade da Codevasp o superintendente Romeu para tratar de questões afeta as duas bacias que compõem a Grande Bacia de São Francisco a bacia do Paraupeba e também do nosso Rio das Velhas. Nós desde antes do Carnaval temos recebido muitos vídeos Bela da mortalidade de peixes nessa semana foi a vez da Lagoa da Pampulha em que agora a Prefeitura de Belo Horizonte resolveu só jogar para cima da Copasa e a Copasa jogar para cima da Prefeitura fato é que a irresponsabilidade de ambas foi constatada. Mas no Rio das Velhas tudo leva a crer que nós tivemos fortes derrames de material da mineração carregados de veneno que carregados pelas chuvas e também pelo despejo direto no leito do Rio das Velhas levaram a mortalidade de diversas espécies peixes que pesam mais de 15 quilos os pescadores que trouxeram essas cenas tristes nos fizeram levar até o Ministério Público Federal e também ao Ministério Público Estadual essa denúncia deputada Leninha por se tratar da Bacia de São Francisco e a mortalidade de peixes acontecendo desde a região metropolitana de Belo Horizonte até Várzea da Palma e claro que quando se junta com as águas do Paraopeba novamente o Rio São Francisco carreando também milhares de toneladas de peixes mortos e nesta denúncia nós pedimos a apuração para que o Ministério Público pedisse de imediato a apuração se é verdadeira a responsabilidade das mineradoras ou se nós temos também a indústria química despejando diretamente no Rio o seu veneno o agrotóxico que também é fruto do uso indiscriminado por aqueles que tem agricultura e pecuária de extensão e que continuam a matar por isso mesmo quando a gente vê os pescadores chorando clamando por justiça a gente faz com que essas denúncias reverberem também aqui no plenário nós pedimos então a apuração do Ministério Público Estadual do Ministério Público Federal do IMA e dos órgãos de fiscalização para que esta mortalidade de peixes do Rio das Velhas seja imediatamente imediatamente comunicada à Assembleia e aos órgãos oficiais nós também trouxemos uma denúncia que hoje faço questão de trazê-la ao plenário de uma situação que está ocorrendo no estado de Minas Gerais em relação à saúde e parece-me que o esquema da saúde ele está sendo vigiado de perto pelo secretário estadual de saúde Baquerete nós tivemos uma intervenção a revelia do Ministério Público Estadual na cidade de Barbacena deputado Betão que eu quero trazer aqui a importância de o Ministério Público Estadual agir imediatamente as emendas parlamentares dos deputados que foram destinadas a Barbacena somaram mais de 100 milhões de reais nos cofres da Prefeitura que não repassou as emendas de nenhum deputado que ali foi solicitada seja pela base pela comunidade e o prefeito que fez uma pirotecnia levando a guarda municipal a intervir no hospital em Barbacena fez um aporte de 7 milhões tão logo ele estabeleceu a sua criminosa eu quero dizer criminosa porque ali uma fundação que é obrigação do Ministério Público Estadual apontar o caminho de uma intervenção ou não e eu não quero aqui adiantar o julgamento se há desvio se houve algo na prestação de contas fato é que para haver uma intervenção no hospital e sobretudo um hospital particular cuja fundação é a responsável não se pode fazer a revelia da lei e a revelia do Ministério Público Estadual pois assim o fez o prefeito e agora para ganhar a opinião popular injetou de uma só vez recursos oriundos de emendas de muitos parlamentares e dizendo que tudo foi um feito de um determinado deputado federal e esse deputado federal que a gente conhece a sua história de golpismo de fascismo anda sendo aquele que de coluio com o prefeito de Barbacena está sendo levado como autor das emendas que são de muitos deputados eu e o deputado federal padre João que ali estivemos pudemos observar que havia um esquema montado para uma intervenção deputado cristiano que pudesse ocorrer em qualquer um dos hospitais de Barbacena como uma proposta do prefeito para a sua reeleição e ele escolheu de primeiro um hospital não conseguindo o seu intento terminou fazendo em outro eu quero lembrar a todos que nos ouvem que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais promoveu pelo menos duas audiências públicas onde tratou desta questão de saúde em Barbacena onde os hospitais pleiteavam o aumento dos leitos no caso do hospital policlínica solicitava do estado o aumento em mais dez leitos que já haviam funcionado no período da pandemia e que o governador de estado por meio do seu secretário fizeram de tudo para não acontecer pois pasmem este povo é afeto a golpe o secretário de estado esteve em Barbacena exatamente no dia em que promoveram esta intervenção para que desse força ao prefeito de agir politicamente para que o hospital tivesse intervenção e diga-se de passagem há quem sustente que quem redigiu o decreto municipal foi o secretário de estado de saúde este mesmo que ajudou a não habilitar os dez leitos que ajudou a prefeitura a manter nos cofres mais de cem milhões deputado cristiano para poder agora o prefeito repassar a bel prazer os recursos para que os seus interventores promovam na opinião popular de que o prefeito agiu e quando a gente sabe que a saúde em Barbacena foi desmontada e ajudada pelo secretário de estado para que na região se tivesse uma atuação de um aludido deputado federal que agora é propagandeado como bem feitor e eu tenho certeza que ali muitas emendas encontradas como as dos deputados do PT Reginaldo Lopes Padre João os deputados estaduais como aqui estou me referenciando ao deputado Betão ao deputado cristiano e também emendas nossas ficaram retidas pela prefeitura isto é no mínimo um esquema de educação que atua de saúde que atua no estado de Minas Gerais para que deputados e para que o governador seja o grande beneficiado nas eleições e para além das eleições que desmonte o sistema de saúde que o SUS tanto pretende repassa recursos em Minas Gerais eu trago este assunto para o plenário porque eu tenho certeza que muitos que nos ouvem estão pensando será que ele está falando só de Barbacena claro que direi não nós estamos falando que há um forte esquema atuando na saúde e que tem o comando do secretário e do governador para sustentar as suas bases aqueles mesmos que ajudaram no golpe e que agora andam propagandeando que são eles que vão lá no governo Lula buscar recurso para poder sustentar a máquina que eles destruíram em Minas Gerais digo isto doutor Jean que eu tenho escutado e vi de vossa excelência iniciativas nessa casa como o debate que fez com o SAMU é preciso que a gente oriente o governo federal para que retome com as equipes que retome a integração do SAMU que possa promover de fato aquilo que o GEL fez porque tudo foi desmontado e se nós estamos colhendo hoje em muitas regiões todo esse desmonte foi porque o golpe ele foi arquitetado para tirar do povo o seu direito seja a saúde seja a educação e aqui em Minas Gerais mais fortemente retirando o direito a todas as políticas públicas como deseja Zema fazer ao vetar a proposta que foi apresentada pelo conjunto dos deputados ao fundo de erradicação da miséria e por fim deputada Bela quero dizer que este debate que ocorrerá na assembleia na semana que vem sob a sua liderança terá participação de muitos municípios que serão afetados conforme a sua importante entrevista coletiva porque retiraram o recurso do SUAS que é o sistema único de assistência social do pouco que poderia ir para os municípios para poder fortalecer esta rede de assistência sobretudo para os que passam fome e no estado de Minas Gerais não há nem sensibilidade para ter uma política pública sequer que tire o nosso povo da fome no Brasil 33 milhões abaixo da zona da miséria 120 milhões também com insegurança alimentar e os números de Minas Gerais são desastrosos quero lembrar que Ouro Preto só Ouro Preto tem quase 80 mil habitantes tem 12 mil pessoas no Cade Único e essas 12 mil pessoas em situação de insegurança alimentar e de fome não pode o governador tirar o recurso dos SUAS e do fundo de erradicação da miséria para poder continuar a destruir o estado de Minas Gerais é esse o sentido da minha fala deputada Bela e a vice-presidente Leninha nosso respeito profundo e nossa voz também se junta a voz das mulheres justiça justiça obrigada deputado Leleco passo agora a palavra para o deputado Bruno Engler deputado Bruno Engler para fazer o pronunciamento na sua ausência eu transfiro aqui a presidência devolvo a presidência a nossa vice-presidenta Leninha para eu fazer o meu pronunciamento um abraço para o deputado Cristiano Silveira presente como todos os dias nossa bancada nosso bloco Carlos Henrique também presente aqui nessa sessão com a palavra é Betão também doutor Jean enfim todo mundo com a palavra deputada Bela Gonçalves para fazer o seu pronunciamento obrigada deputada Leninha hoje é 6 de março como combinado pelas mulheres junto com a casa o mês de março vai ser presidido pelas mulheres na Assembleia Legislativa só que nesse 6 de março Leninha eu venho presidir essa sessão com meus pés sujos de barro e com meu coração absolutamente entristecido por uma das cenas mais revoltantes que eu já vi em toda a minha vida nós mulheres exigimos respeito e hoje eu vi uma mulher mãe ter o seu direito ao luto ter o seu direito ao ritual religioso ter o direito de sepultar semear o seu filho cacique Merong Camacã Mongóió violados pela Vale e pela Justiça Federal eu fui às 5 horas da manhã para o território Camacã Mongóió em Brumadinho para me juntar às famílias e aos parentes indígenas que estavam absolutamente revoltados por um pedido da empresa Vale que buscava impedir a sepultura do cacique Merong dentro de um território que já é uma retomada há muitos anos a Justiça Macaé determinou o uso violento da força policial caso necessário fosse para retirar a força de forma violenta Merong dos braços da sua família dos seus parentes para ser enterrada em outro lugar isso é uma violação profunda de todos os direitos que a gente possa conceber mais uma vez a Vale proporciona a Minas Gerais uma das cenas mais tristes que se tem notícia ela quis impedir o cacique Merong de ser enterrado no seu território mas a Vale não pediu licença nem autorização para ninguém para sepultar vivas 272 pessoas debaixo da sua lama tóxica nesse exato momento está sendo julgado o responsável pela Vale durante o crime que aconteceu em Brumadinho não queremos que esse crime continue impune porque é essa impunidade que tem feito com que essa empresa assassina continue ameaçando territórios quilombolas ameaçando territórios indígenas colocando em risco a vida da população local e massacrando essa população com atos violentos como esse de tentar impedir o velório de tentar impedir o direito ao luto dos parentes dos companheiros indígenas da região metropolitana a dispossessão dos povos indígenas ela se iniciou em 1500 mas aquilo foi só o início existe mais de 500 anos que os povos indígenas vem ser despossuídos por empreendimentos buscando lucro e destruição ambiental as retomadas são uma estratégia histórica de retomada dos territórios da vida da dignidade e da cultura indígena e eu junto com o cacique Merong etuamos cânticos aqui pela assembleia legislativa no dia da audiência pública da comissão de direitos humanos sobre a tese do marco temporal para protocolar um projeto de lei que era um projeto que reconhecia o interesse cultural e ambiental das retomadas indígenas em Minas Gerais são elas e não a Vale quem tem hoje feito a recuperação ambiental cultural econômica e humanitária de toda a bacia do rio paraopeba que foi destruída e segue o rastro da destruição são os povos e comunidades tradicionais que preservando as matas semeando também as matas construindo vida para aquele território que tem garantido que eles não virem mais uma fronteira de expansão da mineração ampliando a dispossessão cada vez mais esses territórios tem que ser reconhecidos e eu espero Macaé que essa assembleia legislativa possa aprovar a lei a lei Merong Camacã Mongoió que é como ela passará a se chamar a partir de agora queria dizer que a morte do cacique Merong ela é uma morte absolutamente suspeita e em todos os casos houve uma responsabilidade direta da Vale seja pela pressão psicológica pela pelo impedimento do território de acesso a direitos que tornava a vida na aldeia tão dura ou seja inclusive a suspeita de que tem acontecido o assassinato do cacique Merong essas investigações hoje estão a cabo da Polícia Federal estão a cabo da Polícia Civil não cabe aqui a gente fazer afirmações mas dizer que uma empresa que é hoje suspeita por grande parte das pessoas e pelos parentes indígenas de ter interesse na morte do Merong impedir o seu sepultamento é mais um escândalo sobre o que nós estamos falando a Constituição Federal prevê o direito fundamental ao livre exercício de cultos religiosos e a garantia de proteção aos locais de culto e liturgia o velório o sepultamento ou a semeadura de um parente como os indígenas falam ele é um ato religioso cultural tradicional do povo brasileiro o código do processo civil prevê que quem estiver participando de ato ou culto religioso não pode ser sequer citado em processo judicial imaginem vocês hoje de manhã a polícia militar com a polícia federal interromperem um velório interromperem um culto de semeadura do cacique merong para intimar a mãe para intimar a mãe o nome disso é violação de preceitos constitucionais e gente o mais assustador é o desenho do processo judicial que teve a decisão da juíza constam como os réus do processo o cacique merong que é citado como réu embora não esteja vivo mais ele é justamente a pessoa que iria ser sepultada e é réu da ação e uma criança de nove anos desde quando deputada Leninha uma criança pode ser réu num processo judicial desde quando uma pessoa morta pode ser réu num processo judicial isso é uma aberração jurídica e a juíza que determinou isso precisa ser afastada do caso precisa ser levada ao CNJ porque é uma ausência completa de humanidade você não observar a idade do réu que está citado num processo judicial a condição de um réu ela manda a força policial impedir um enterro que tem como pessoa citada a pessoa que está sendo enterrada gente o que é isso o que é isso é realmente um racismo gigantesco da justiça federal da injustiça brasileira não considerar que os povos indígenas são sequer sujeitos de direitos são sequer gente repete-se mais uma vez Macaé o colonialismo a colonialidade do poder que tema em dizer que pessoas indígenas não são gente que pessoas negras não são gente há poucos anos atrás o Brasil e o Vaticano inclusive não considerava os povos indígenas sujeitos com alma isso se repete hoje numa decisão judicial em pleno 2024 quando uma pessoa prestes a ser sepultada é considerada réu numa ação judicial que evoca a violência para ferir a constituição federal mas impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária isso é de uma violência que infringe o código penal também porque ele fala que é crime impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso ainda mais desse nível são muitas as irregularidades eu estou absolutamente convencida de que nós precisamos de uma audiência pública vamos aprovar essa audiência pública logo mais na comissão de direitos humanos queremos nos reunir com a presidência do tribunal regional federal para pedir providências em relação às decisões dessa juíza que não tem condição de estar à frente do caso dos Camacã Mogoió já se provou que não tem condições deve ser afastada desse caso e talvez responsabilizada essa é a minha defesa e a defesa da comunidade dos povos indígenas e é preciso também que eles sejam inseridos imediatamente no programa de proteção a defensores de direitos humanos do estado algumas lideranças indígenas ameaçadas pela Vale estão esperando retorno do programa de proteção aos defensores de direitos humanos há dois anos esse era o caso inclusive do cacique Merong que já tinha feito o pedido de socorro o pedido de ajuda não foi atendido civil desamparado e hoje foi semeado pelo seu próprio povo no seu território território onde o corpo de um cacique de um guerreiro que lutou não apenas pela sua comunidade porque quem o conheceu sabe que Merong estava em Brasília viajou para a Europa para defender os direitos indígenas teve presente em praticamente todas as aldeias e povos de Minas Gerais e do Brasil sabem que essa luta ali e a semeadura do Merong ela clama por uma demarcação imediata do território Camangoió assim como dos demais territórios que estão na bacia do Paraopeba a Vale até hoje não fez nada para reparar ambientalmente e socialmente esses povos é hora que o recurso da reparação vá imediatamente para garantir essa demarcação obrigada presidenta estou de fato muito emocionada hoje é um dos dias mais tristes que eu já vivenciei muita força para nós nessa luta força para a deputada federal Célia Chacriabá que me acordou às quatro da manhã para que a gente pudesse estar lá e fez um trabalho importantíssimo que evitasse um derramamento de sangue porque sem a mediação da deputada Célia Chacriabá a polícia teria chegado e o povo não ia deixar que o Merong fosse retirado do território aquilo ia ocasionar sem dúvida nenhuma um derramamento de sangue ainda maior então deixo aqui também meu agradecimento a minha companheira de luta Célia Chacriabá e no mais vamos seguir semeando luta queria aqui chamar o nome de Merong Camacã Mongoió Cacique Merong presente Cacique Merong presente Cacique Merong presente hoje e sempre em nós na luta obrigada a deputada Bela Gonçalves queria chamar para o seu pronunciamento o deputado Cristiano Silveira Cacique Merong para o seu pronunciamento Domingo ro Cacique Merong Obrigada, deputada Leninha. Não estou acostumada a ser presidenta, não. Essa daí é sua mesmo, viu, Leninha? Com muito orgulho. Passo agora para o pronunciamento do deputado Cristiano Silveira. Obrigado, presidenta Bela Gonçalves. Colegas parlamentares, público que nos acompanha. Ontem eu subi aqui a essa tribuna e trouxe aqui diversos temas e assuntos para a gente poder conversar. E quem pôde me ouvir aqui ontem viu que trouxe também algumas denúncias. E uma das denúncias que eu publicizei aqui na tribuna se refere aos 46, que eu disse ontem, mas corrijo no dia de hoje, 47 ambulâncias da rede SAMU que foram doadas pelo Ministério da Saúde a Minas Gerais, ao governo de Minas Gerais, e que até hoje se encontram paradas no aeroporto Carlos Prats. Foi lá naquele local que nós recebemos o secretário de Atenção Especial do Ministério da Saúde, de Alvésio Magalhães, e fizemos o ato simbólico da entrega das viaturas. Estão todas lá. Acho que, inclusive, expostas ao tempo. Que dia que foi isso? Novembro de 2023. Eu fiz essa conta aqui ontem. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Esse período, cerca de cinco meses, é o período que muitas pessoas não tiveram condição de serem socorridas a tempo pela rede SAMU por ausência de veículo. Porque, às vezes, o veículo está em outra diligência, em outra ocorrência, e não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, e aí causa desassistência à população. Falo muito das situações que são graves, dramáticas, de extrema urgência, como os acidentes, como os infartos, AVC, e um conjunto de outras doenças que necessitam de um atendimento o mais célebre possível. O objetivo dessa entrega é isso, recompor a frota e também renovar a frota para aqueles veículos que já estavam em péssimas condições de uso. Ocorre que, depois desse tempo todo, cinco meses, aproximadamente, lá estão as ambulâncias paradas. E o governo demorou a se pronunciar, porque a imprensa já havia repercutido, nós fizemos aqui a denúncia e demorou a se pronunciar. Vejo vocês, como que a situação é grave. A legislação atual prevê que os veículos sejam colocados em funcionamento em até 90 dias após o repasse. Ou seja, Minas Gerais poderá perder 47 ambulâncias da rede SAMU, porque a legislação fala até 90 dias. Prazo completa 120 dias neste sábado. Olha, Macaia, como que é grave. E esse governo que gasta uma fortuna para fazer propaganda no rádio, na televisão, que é governo eficiente, Estado diferente, que eficiência é essa que não dá conta de emplacar veículos, que diz que esse é um dos motivos dos veículos ainda não terem sido entregues ao seu destino, que governo eficiente é esse, que ele que é o próprio autor, ele que é o próprio sujeito que faz o emplacamento, o registro dos veículos. Então, procurada, a Secretaria do Estado de Saúde alega que teve um problema relacionado à autorização para transferência da propriedade do veículo e que restava emplacar essas ambulâncias. Olha que demora para emplacar, gente. Olha só, eu não estou falando de carro particular, do cidadão que comprou, e que está pé da vida, porque está demorando. Eu estou falando de veículos, do serviço público, de serviços emergenciais, de urgência, para atendimento à saúde, o governo falando demora de emplacamento. Rapaz, isso não dá conta de emplacar ambulância? Está fazendo o quê? Do ponto de vista de atendimento à saúde do povo de Minas Gerais. E aí é o seguinte, quase um mês após o limite, para que os veículos compram a função, o Ministério da Saúde nega qualquer pendência por parte do governo federal e não informa se o governo de Minas foi notificado por ter cedido o prazo. Então, aqui já ficou grave o negócio. Quero dizer que eu estou apresentando representação no Ministério Público de Minas Gerais. Na verdade, protocolei no dia de hoje e também no Tribunal de Contas do Estado, e o farei também no Tribunal de Contas da União, para que o Estado preste as devidas informações, esclarecimentos com relação à amorosidade, à inércia, à letargia no que diz respeito ao atendimento de urgência e emergência ao povo de Minas Gerais. Então, trago aqui essas informações, porque o assunto continua repercutindo. Bem, ontem também dei o relato da nossa visita ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a nossa visita também ao Tesouro Nacional, ao Ministério da Fazenda, e das conversas que fizemos para a retomada da discussão da renegociação da dívida de Minas, da retomada da discussão de alternativas ao chamado regime de recuperação fiscal do Zema Bolsonaro, que impõe o Estado de sacrifício hercúleos e não resolve o problema da dívida. Como nós temos hoje um governo republicano, que tem sensibilidade, que é o governo do presidente Lula, momento oportuno de nós rediscutirmos as condicionantes. E vimos que o presidente Pacheco, junto com o presidente Itadeu, Martins Leite, eles incorporaram, fizeram aí, eles entraram também neste movimento para tentar pensar as alternativas. E a resposta foi muito rápida. Nós estivemos lá anteontem, fizemos o registro da visita ontem, e hoje já está aqui, dívida de Minas, presidente da Assembleia Legislativa vai participar de reunião entre Pacheco, Lula e Zema. Que aí o presidente Pacheco foi o presidente Lula e falou, olha, vamos chamar o governo do Estado para a gente falar sobre a proposta e alternativas ao regime. Foi muito rápido. E essa é a diferença. Enquanto eu falo da letargia do Zema, que é sonolento, parece que está dormindo, sonolento, nós vimos o senador Pacheco, visitamos num dia, no outro dia já tem a agenda com o presidente Lula, o presidente Itadeu já está lá. Então é isso, olha o papel aqui do Bloco Democracia e Luta, o papel do Bloco de oposição. Nós apontamos os problemas, os erros e fazemos as denúncias, mas, ao mesmo tempo, nós propomos também soluções, alternativas, diálogo e conversa para isso. Repito, Romeu Zema, puxa saco de Jair Bolsonaro, quatro anos lambendo bota de Jair Bolsonaro, nunca sentou um dia para discutir a situação da dívida de Minas com o governo federal. Coube a nós, na presidência também do Itadeu, do Bloco Democracia e Luta, e agora com o senador Pacheco, puxar essa discussão com o governo federal e ela continua acontecendo. Segundo o Tesouro, poderemos ter aí notícias de um novo modelo, de uma nova proposta até o final de março. Essa é a nossa expectativa. Bem, tem outro assunto que eu quero repercutir aqui, que é o seguinte, a Polícia Militar de Minas Gerais cancelou o concurso para soldados, que limitava o número de vagas para mulheres em até 10%, deputada Macaé. Senhora, deputada Leninha, deputada Bela, que são companheiras da bancada feminina. Então, o concurso foi cancelado, porque estava limitando a 10% de vagas para as mulheres. A decisão foi divulgada ontem após medida cautelar do Supremo Tribunal Federal. Aí eu quero contar para vocês um caso. Em 2016, e aqui eu já estava como deputado estadual, apresentei um projeto de lei, Leninha, que houvesse oferta de pelo menos metade das vagas para mulheres nos concursos para a Força de Segurança, inclusive Polícia Militar. Só que, infelizmente, o projeto, à época, foi arquivado. Disseram que não... Era vício de iniciativa. Mas agora eu estou abrindo aqui essa discussão para que nós, novamente, possamos discutir a questão da paridade de homens e mulheres nos concursos e também nas Forças de Segurança. Qual é a justificativa de você ter apenas 10% de mulheres? Se metade da população é mulher. Ah, mas vai dizer que estatisticamente são homens que cometem mais crime? Ora, e quem disse que a mulher não tem condição de fazer abordagem também do sujeito? Com o treinamento adequado, com o armamento, quando necessário, se for preciso, o uso da força vai usar. Então, quer dizer, está na hora de nós virmos para o século XXI. Não tem lógica, mas esse negócio de mulher não poder ocupar os mesmos espaços dos homens, inclusive nas Forças Seguras. Então, é uma decisão acertada da Justiça e veja como a gente já tinha visão disso lá ainda em 2016. Então, eu estou repercutindo esse assunto para dizer que conta com o meu total apoio. bem, e por fim, eu tenho um assunto aqui que eu também quero trazer, que é a respeito de um novo fenômeno que nós temos na sociedade, no que diz respeito aos seguros automotivos ou à proteção veicular, que é o surgimento das associações ou cooperativas de proteção veicular. A gente sabe que, historicamente, o papel de garantir a seguridade dos veículos sempre foi feito por empresas privadas. Empresas privadas que nem sempre sediadas em Minas Gerais, sequer no Brasil. E do qual tem aí uma margem de lucro extremamente absurda para poder prestar esse serviço, considerando que ela recebe a taxa de sinistralidade. Assim como ocorreu nas cooperativas bancárias, que, historicamente, no nosso país, o serviço bancário sempre foi prestado por agências privadas, por bancos privados, tivemos aí o surgimento das cooperativas também de crédito, das cooperativas financeiras. É assim que acontece com o Cicobi, é assim que acontece com o Sicredi, é assim que acontece com a Cressol, que aqui em Minas Gerais é muito forte na zona da mata, e eu sou cooperado da Cressol, também sou cooperado lá do sistema bancário da Cressol. Então, a gente vai tendo aí a constituição da auto-organização da sociedade, do associativismo, do cooperativismo previsto na nossa Constituição, para buscar alternativas àquilo que o mercado oferece, nem sempre é a interesse dos clientes, dos consumidores, dos usuários. Então, nessa lógica, vem sendo constituído no país várias associações de proteção veicular. E acho que a gente precisa acompanhar atentamente este movimento, contribuindo no fortalecimento do setor, contribuindo na organização dos marcos regulatórios, da legislação, aprimorando os mecanismos de segurança para os associados. Então, evidente que é um fenômeno novo, mas cabe a nós fazer aqui todo o acompanhamento e atenção a este novo setor. Eu trago aqui alguns dados para os amigos entenderem como que isso é importante. Só em Minas Gerais, nós já temos aproximadamente 600 associações, entre associações e cooperativas que já atuam na questão do setor da associação da proteção veicular, ou então proteção, associação de proteção patrimonial. Nós estamos falando aqui em Minas Gerais, para vocês terem uma ideia, de mais de 20 mil trabalhadores que já são ligados ao setor. Ou seja, se tornou um empregador relevante para a economia do Estado de Minas Gerais. Mais de 20 mil colaboradores, trabalhadores no setor. E vai mais, nós estamos falando aqui de emprego direto. Quando a gente fala de empregos indiretos, nos referimos a mais de 100 mil empregos trabalhadores indiretos. Nem sempre as empresas privadas que fazem os seguros de automóveis têm esse volume de emprego, e eu estou falando de emprego estabelecido dentro do Estado, não é lá na sede da empresa, que às vezes está em São Paulo, ou está em Brasília, ou está no Rio de Janeiro, ou está, quiçá, em outros países. Tudo dentro do Estado de Minas Gerais, fortalecendo a economia de Minas Gerais. Atualmente, meus amigos, 16% da frota circulante em Minas Gerais, ela já está na proteção veicular neste modelo. Por quê? Porque ele é infinitamente mais em conta para o associado. Infinitamente mais em conta. Porque o objetivo da associação, evidentemente, não é a busca pelo lucro. Então, não vai embutir ali no custo da mensalidade do associado a margem estratosférica do lucro dos sócios e dos donos das grandes empresas ligados à segurança veicular, à seguridade veicular. Portanto, o modelo de associativismo veio para ser alternativa e alternativa viável para as pessoas também de baixa renda garantir a segurança dos seus veículos, do seu patrimônio. Então, a pessoa se torna sócia, colabora mensalmente como sócia e é, repito, infinitamente mais vantajoso do que os produtos são oferecidos pelo mercado. Evidente, reconhecemos ainda a necessidade de avançar na regulamentação. Mas isso já está em curso, o Congresso Nacional está fazendo esse debate. Faço aqui também uma referência ao deputado Reginaldo Lopes, que tem apresentado matérias neste sentido, para poder avançar também nessa discussão. E quero dizer que o aquecimento da economia local, ela também se dá através das oficinas credenciadas, das lojas de peças, dos trabalhadores e serviços terceirizados de atendimento, dos guinchos que também prestam serviço. Então, olha a cadeia econômica que isso gera com recursos, repito, que fica notadamente dentro de Minas Gerais, dos municípios mineiros. Diferente, repito, do outro modelo, que, claro, legítimo, opera no mercado, mas do qual o recurso nem sempre fica no nosso Estado. Eu quero, então, dizer isso, que o dinheiro fica em Minas Gerais, gera emprego, aquece a economia aqui no Estado, e diferente de outros que acontecem ocorrendo em outros lugares. Então, eu quero aqui fazer uma referência à FAM, que é a entidade, que é a Força Associativista Nacional, que vem fazendo todo o trabalho de organização do setor, de organização da categoria, de organização e regulamentação, discutindo também no Congresso Nacional o avanço na regulamentação do setor, e eu quero fazer na pessoa do Calbio Moraes, que é o presidente, representante da FAM, também deputado do Arginaldo Lopes, e dizer que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais também precisa estar à disposição do setor para que também aqui a gente avance, que a gente dê visibilidade, que a gente faça o fortalecimento de um setor que, evidentemente, será atacado por aqueles que têm os seus interesses, vou falar assim, seus interesses ameaçados. É o que eu tinha para dizer, presidente, e quero aqui pedir encerramento da reunião por falta de coro. Obrigado. Obrigada, deputado Cristiano. De fato, não temos aqui número suficiente de deputados, então a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 7 às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a deputada Bela Gonçalves encerrando a reunião ordinária da tarde. Obrigada.